Bú Yaka você não troca, de deserto você não troca, tome-se, tome-se, capa Essa caça que me deu na sua cara, de M4 sua rachada, caca-tana croupada Você se vai ser ainda mais clipada, te te ver se é valorada Yaka você não troca, de deserto você não troca, tome-se, capa Então pode vir tropinha, se o seu tio te derrubar não perde a linha Os meus sapatos é casinha, e a caça com a mão que sente bem na minha Sua capa de sua capa de qualidade em todos os modinha Eu to de carma, não vai nem chorar Tô fã que nem tinha WMC, consegue me matar Tô com a velha capa, ela passou até te enganar Tô com o escoço na minha escala, cê vai achar que eu to de sniper Ele não, quem tem esse viciado vai comer na minha mão Chamei que ele se chame, ele falou agora não Sei, sei que cê tá com medo de levar um espacá Ele não, cê pensa que é igual, mas cê é meu vacilão Eu to julgando por descoar, vamos desprezar, e você fala I know my, no vropilão É o que eles pensam, tudo deu, tudo na minha mão Se eu to de acaso, eu to descoço, o que gostoso faz Só que a cabeça vai voar, que ela tá na minha mãe I know my, no vropilão É o que eles pensam, tudo deu, tudo funciona na minha mão Se eu to de acaso, eu to descoço, eu to te digo, tanto faz Só que a cabeça vai voar, que ela tá na minha mão E a cabeça não troca, de deserto, cê não troca Tome-se, tome-se, capa Essa é só tirou na sua cara De inimigo, pato, sua rachada, com a botana cromada Se você tiver, sei lá, minha clipada Te humilhei, cê falou nada E a cabeça não troca, de deserto, cê não troca Tome-se, capa Rapapá Chegou a hora Solte o sol E a cabeça não troca, de deserto, cê não troca